Olá, eu sou o Henrique Vieira, da equipe do Censo Escolar. Neste vídeo, apresentaremos como fazer o cadastro de usuários no Sistema EducaCenso. O acesso ao Sistema EducaCenso somente é realizado por usuários cadastrados. Os perfis de acesso ao Sistema EducaCenso são INEP, CETEC, Secretaria Estadual, Órgão Regional, Secretaria Municipal e Escola. Para cada perfil, o usuário pode ser cadastrado com um determinado nível de acesso, sendo, em ordem hierárquica, Superusuário, que visualiza, altera os dados informados e cadastra novos usuários no Sistema, Executor, que visualiza e altera os dados informados, Leitor, que apenas visualiza os dados informados. Cada perfil de acesso deve ter um superusuário responsável pelo cadastro de novos usuários de acesso ao Sistema EducaCenso. Caso você não seja um usuário do Sistema, entre em contato com o superusuário do seu perfil ou da entidade hierarquicamente superior e solicite o seu cadastro. Para mais informações, acesse o portal do INEP no endereço portal.inep.gov.br barra censo traço escolar. Lá você irá encontrar os telefones de contato das coordenações estaduais do Censo Escolar. Se você é um superusuário do Sistema EducaCenso, preste atenção ao passo a passo para cadastrar novos usuários. Clique no menu Usuário. Em seguida, selecione a opção Cadastrar Usuário. Informe corretamente os dados solicitados. Atenção! As informações cadastrais do usuário serão preenchidas com os dados da Receita Federal com base no CPF informado. Poderá ser informado mais de um e-mail para o usuário. Nesse caso, informe o e-mail e clique no botão com sinal de positivo ao lado do campo de endereço eletrônico. Também estarão disponíveis as opções Editar e-mail e Excluir e-mail. Após preencher todas as informações, clique em Enviar. O sistema apresentará a tela de pesquisa de entidade. Utilize os filtros para encontrar a entidade a qual o usuário será vinculado e clique em Pesquisar. Será exibida uma lista de entidades. Identifique aquela a que deseja vincular o usuário. Informe o nível de acesso e o cargo do usuário e clique em Enviar. Será apresentada a mensagem Vínculo efetuado com sucesso. A senha será encaminhada ao e-mail informado. Caso deseje pesquisar um usuário, clique no menu Usuário e, em seguida, no submenu Pesquisar Usuário. Informe um dos campos para pesquisa e clique em Pesquisar. O sistema apresentará o resultado da pesquisa de acordo com os campos informados. Serão apresentadas as opções Editar usuário, Adicionar vínculo, Bloquear todos os vínculos e excluir todos os vínculos. Para alterar o nível de acesso do usuário cadastrado ou bloquear o vínculo, clique em Editar vínculo. Para excluir o vínculo que o usuário possui no perfil, basta clicar em Excluir vínculo. Lembre-se de que os cadastros dos usuários da sua escola ou da sua entidade devem estar sempre atualizados. E é necessário sempre conferir quem tem acesso ao sistema Educacenso, excluindo, nesse caso, os usuários que não trabalham mais com o Censo Escolar na sua escola. Continue assistindo os nossos tutoriais e bom trabalho!